Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Hoje eu trouxe para vocês uma aula rapidinha, que eu tenho certeza que vai trabalhar o seu corpo inteiro, tá bom? Então se prepara para dar uma suada e uma energizada, porque essa aula é rápida para você poder encaixar na sua rotina e realmente fazer efeito para você, tá bom? Então é isso, não se esquece de curtir aqui embaixo, isso vai ajudar demais a gente se você gostar da aula, tá bom? E também se você quiser ajudar o canal e se inscrever, porque isso ajuda demais a gente espalhar o yoga por esse Brasil. Então é isso, vem comigo. Hoje a gente vai começar com as pernas cruzadas, da forma que for mais confortável para você, pode ser uma na frente da outra ou uma em cima da outra, como você preferir, tá bom? E aqui agora a gente vai colocar as nossas mãos aqui em cima dos nossos joelhos, palma das mãos viradas para cima e fecha seus olhos. Inspira pelo seu nariz, leva os ombros para perto das orelhas, e expira, leva eles para trás e para baixo. E vai se conectando com a sua respiração. Vai ativando a sua respiração mudiai pelo fundo da sua garganta, com um som de mar bem forte, onde você fecha um pouco a sua garganta para você respirar mais forte. Vai seguindo essa respiração, tirando na sua expiração qualquer preocupação. Nesses próximos minutos a gente vai estar focado no aqui e agora, momento presente. E a última vez. Relaxa todo o seu corpo em direção ao chão, tira qualquer tensão. Inspira, une as mãos em frente ao peito, cria uma intenção para essa aula, que você espera dela para quem você dedica a ela. E pode abrir os olhos devagar. Então a gente vai começar hoje aqui em quatro apoios, tá? E eu vou mostrar dois modelos, tá? O primeiro mais fácil é, a gente vai empurrar o chão, deixar as nossas palmas e as mãos bem abertas aqui no chão, dedos bem abertos e empurra o chão. Arredonda bem a sua coluna, puxa a barriga para dentro e a gente vai levar o joelho um pouquinho para trás, tá? Mantendo o ombro alinhado com as suas mãos e a gente vai levar a perna para trás, tá? Você pode esticar o pé se você quiser lá atrás, a perna inteira. E a gente vai empurrando o chão com as mãos, levar a testa em direção ao joelho e depois vai esticar a perna de novo lá atrás, voltando a cabeça para a posição neutra, empurra de novo o chão com as mãos, leva o joelho na cabeça. E a outra opção, se você quiser ser mais avançado nessa postura, nesse exercício, a gente vai esticar as pernas, a gente está numa prancha, lembrando que a prancha a gente não está nem muito embaixo, nem muito em cima, a gente está alinhadinho e a gente vai fazer esse mesmo movimento, empurrando o chão, levando o joelho na testa, tá? Então a gente vai fazer isso 10 vezes de cada lado. Vambora, tá preparado? Então vambora, foco! Inspira e expira, a gente leva o joelho na testa. 1, levou para trás. 2, empurra o chão. Levou para trás. 3, levou para trás. Contrai o seu glúteo. Levou para trás. 5, se precisar parar, dá um break. 6, levou para trás. 7, 8, 9, e 10. Levou os joelhos no chão. Respira um pouquinho. Inspira, eu sei. Pesou bem aí, né? Expira, soltar pela boca. E a gente vai para o seu lado agora. Então vambora. Estica a perna. Expira, expira. 1, 2, empurra o chão. Leva o foco para a sua respiração. 3, 4, 5, contrai seu abdômen. Empurra o chão. 6, está acabando, você consegue. 7, 8, traz sorriso para o oito. 9, 10, joelho no chão. Aí a gente pensa, uma rápida, é assim mesmo que a gente vai trabalhar. Daqui, a gente vai deixar a nossa mão esquerda no chão. Empurra bem o chão. O pior já passou. Leva seu pé esquerdo para fora do tapete. E a gente vai esticar a nossa perna direita aqui para o ladinho, trazendo o nosso peso para o lado esquerdo. Tá? Então beleza, estamos aqui com o peito aberto. Nesse momento, a gente vai dobrar o joelho. Com a nossa mão direita, a gente vai segurar o nosso pé direito. Beleza? Daqui, se possível, tá? Muito importante, se não for possível, se mantém aqui, abrindo o peito, esticando a perna lá atrás, tá? Segura aqui. Se der, você segura com a sua mão o seu pé e o seu pé te puxa lá para trás, abrindo um arco no seu peito, tá? Você olha lá para cima e inspira. E aí, expira. Três. Dois. Sente o pé te puxar bem. Um. E voltou. Agora a gente vai para o outro lado. A gente voltou para o centro, a gente vai agora para o lado direito. Mesma coisa desse lado, tá? Trouxe todo o seu peso para o lado direito. Abriu o peito. Se der, dobrou o joelho. Segura com a sua mão esquerda, o seu pé esquerdo. Deixa ele te puxar lá para trás. Abre o peito. Segura. Três. Dois. Rio. Voltou. Devagar para o centro. Coloque as suas mãos no chão. Pedros do pé no chão. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Engira pelo nariz, vamos para o cachorro olhando para baixo. Elevou o quadril lá para o céu. Empurra o chão. Leva a cabeça em direção ao chão. Aqui no seu primeiro cachorro do dia, você pode dobrar um joelho, esticar o outro. Criando a intenção do seu calcanhar em direção ao chão, você está empurrando o chão. O principal dessa postura é você esticar a sua coluna, mesmo que o seu calcanhar não encoste no chão. Só é criar essa intenção. Seu quadril está indo lá para o céu. Inspirando e expirando. Dois. Movimenta. E um. A gente olha entre as mãos. Traz o pé esquerdo entre as mãos. E a gente vai virar o nosso corpo para o centro do tapete. Meio do tapete. Para a lateral dele. Se nossos pés estão virados para a lateral, a gente está no praçarita padotanasana. Fê, impossível eu estar aqui. Eu preciso de ajuda. Usa o bloquinho, tá? E apoia no bloquinho aqui em cima, para a gente esticar essa perna. O quadril está esticado lá para trás. Inspirar, abre o peito. Expira, desce. Relaxa a sua cabeça em direção ao chão. Só para a gente dar uma alongada. Inspirando e expirando. Se você conseguir, caminha com a sua mão para perto da sua perna direita. Leva a testa em direção ao seu joelho. Inspira e expira. Caminha com a sua mão para o lado esquerdo. Leva a sua testa em direção ao seu joelho. Inspirando e expirando. Volta para o centro. Coloca as suas mãos na sua cintura. Dobrou o joelho e subiu, desenrolando devagar. Olha para a frente do tapete. Dá um passo para a frente do tapete. E a gente vai para a postura da cadeira, para a gente fortalecer as nossas pernas. Tá? Então, vamos embora. A perna está aqui. Afaste seus dedos do pé. Une as pernas bem. Deixa o dedo médio passar aqui do lado do seu pé. Estica o braço lá para cima. Contrai o seu glúteo. E senta. Segura. Inspirando e expirando. Puxa a barriga para dentro. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. A gente vai agora para a pontinha do dedo do pé. Então, a gente vai subindo os nossos dedos, tirando os calcanhares do chão. Continua ativando a sua perna. Tenta trazer as suas mãos unidas na frente do peito. Equilíbrio. Foco. E a gente vai tentar descer em direção ao chão bem devagar, sem perder o equilíbrio. Focando ponto a ponto, assim como na vida. A gente vai devagarzinho. Até a gente tentar levar o nosso glúteo em direção ao nosso calcanhar. Você pode tentar abaixar um pouquinho o seu joelho aqui e manter o foco. Puxa a barriga para dentro. Inspira, expira. Coloca o seu corpo aqui no chão agora. Traz o glúteo em direção ao chão. A gente acabou de trabalhar equilíbrio, que é muito importante. Estica as suas pernas aqui para frente para a gente finalizar. A gente vai ficar aqui um pouquinho em Dandasana. Então coloca as nossas mãos aqui ao lado do seu quadril. Inspira, abre o peito. Estica a sua coluna. Empurra o chão. A gente trabalhando postura. E exala. Vem para frente, postura da pinça. Relaxa a sua cabeça. Verifica onde você alcança, se você alcança o seu pé. Ou se você alcança, simplesmente aqui em cima. Respeita o seu corpo, está ótimo. Onde você está, o benefício é o mesmo. Inspirando e expirando. Salta o ar pela boca. Traz a sua mão esquerda aqui, para o lado de fora da sua perna direita. E olha lá para trás com o seu peito. Você pode levar a sua mão direita lá para trás. Abrindo o peito, olhando lá para trás. Inspira e expira. Voltou para o centro e foi para o outro lado. Passou por fora da perna esquerda. A mão direita. E a mão esquerda vai lá para trás. Abre o peito. Inspirou e expirou. Voltou para o centro. A gente vai cruzar as nossas pernas. Sentar na postura de lótus. Fechar os nossos olhos. Unir as nossas mãos na frente do peito. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. E libera qualquer tensão. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Mais duas vezes. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. E a última vez. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Relaxa todo o seu corpo. De olhos fechados. Sente a energia passando nele nesse momento. Você pode ir para um Shavasana se você quiser. Ou se para você esse tempo foi o suficiente para esse momento. Lembra da sua intenção no início da aula. Lava sua testa em direção aos seus dedos. É um sinal de respeito e agradecimento. Pode abrir os olhos devagar. Namastê. Muito obrigada por ter participado dessa aula comigo. Eu espero que você tenha gostado. Foi uma aula pesadinha, né? Eu sei. Eu também suei. Eu também fiquei ali, ó. Meu Deus. Minha perna. Meu abdômen. Meu braço no final. Falou assim. Nossa. Isso foi uma aula rápida de respeito. Então, se você gostou, não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou para ajudar a nossa comunidade a saber como é que é a aula também e se motivar a praticar ninguém melhor do que você para falar a sua opinião aqui para a galera, tá bom? Não esquece de curtir aqui embaixo também. Isso ajuda demais a você receber mais os nossos conteúdos. Se inscrever no canal para você estar ligadinho recebendo todas as aulas novas que a gente posta por aqui. E é isso. Um super beijo e até a próxima.